Aham, vamos cantar! Solta a voz! Já já é você! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Vai lá! Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Como é que você canta bem? Não é que você canta bem? Vai! Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos Se não tem motivos pra cantar Abandona este Deus e morre Eu adorar Eu adoro pelo que Ele faz E fazer Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus me deu Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória 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 Vamos adorar A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória, a Ele a honra E o louvor Te damos todo o louvor, Senhor A Ele seja dado em todo o louvor Que Deus te abençoe Foi muito bom cantar contigo, viu? Amém Foi um prazer É a glória de Jesus Amém